Quando todos te jogarem pedras, pense na história da Lise. Lise nasceu com pouco mais que um quilo, prematura, não muito bonita, mas os pais continuavam amando ela do mesmo jeito. Irmã mais velha de três filhos, diferente, com uma doença que até hoje ninguém sabe explicar. Sofreu, mas cresceu feliz. Até que um vídeo seu foi parar na internet e ela ficou conhecida no mundo inteiro como a mulher mais feia do mundo. Muita gente pediu que ela se matasse, muita gente chamou de monstro, muita gente pediu para que ela tacasse fogo nela mesma. Ela pensou naquilo tudo, tentou chorar, não conseguiu, mas refletiu. Quando não tiver saída, construa uma porta. E assim Lise a fez. Ela simplesmente aceitou que ela era daquele jeito e que ela podia simplesmente ajudar as outras pessoas. Virou palestrante motivacional, uma celebridade americana, conheceu o mundo, artistas, virou escritora. Virou uma certa celebridade diferente, que todo mundo ama, que todo americano quer estar pertinho. E se tornou a mulher mais feia do mundo, conseguiu até um namorado. Lise hoje é famosa, feliz, viajando, palestrando. Um sinônimo de alguém que poderia se sentir derrotado, poderia se sentir diferente, feio, mas não se sente belo. E usa toda essa sua beleza interior para ajudar as pessoas. Nunca perdeu a fé, nunca deixou de acreditar no seu Deus. E até hoje está aí, ajudando as pessoas. Então acredite sempre, curta sempre. Quando alguém te chamar de feio, faça como a Lise. Construa uma porta quando não tiver saída. Curta, compartilhe, blog social. Nunca desista, supere. Cultura. Quais pessoas. Bruna fifty. Bruna five. Bruna Twelve. Bruna and David Derik. Bruna Whetherisכש. Bruna Meyer. Bruna åt e fireworks.